Música Pessoal, boa tarde, me chamo Juliana, faço parte aqui da Teleeducação da Secretaria Estadual de Pernambuco. Venho aqui dar os parabéns à participação de todos, tanto da doutora Lúcia, quanto também de todos os participantes presentes. Também venho trazer alguns comunicados em relação aos participantes, pode sempre comunicar com a gente pelo chat. Ao final da web palestra, doutora Lúcia, nós vamos trazer a pergunta, todas as dúvidas que vocês tiverem, para ser discutida com ela, ok? Em caso de alguma dificuldade que vocês venham ter, podem também comunicar pelo chat. No caso, essa web palestra, ela está sendo gravada, em breve será divulgada no YouTube, aonde eu vou também passar o canal pelo chat, todas essas informações, para que vocês possam ter acesso. Lembrando que no nosso canal, na Teleça Uri, no YouTube, temos outras web palestras, voltadas com outras temáticas muito importantes também, que são da amamentação, e vocês podem também ter acesso a elas e transmitir essas informações. Também ao final da web, vou colocar o link no chat sobre a questão da informação do certificado. Para quem nunca ainda entrou na nossa plataforma de ensino, precisa fazer um cadastro. Após o cadastro, vocês vão procurar o nome da web de hoje, com o tema, com o horário, clicar lá, fazer uma avaliação satisfatória. Após essa avaliação satisfatória, é que vocês vão poder gerar o certificado. Em caso de dúvidas, também estarei deixando no chat um e-mail para vocês entrarem em contato. Hoje nós temos aqui a web palestra, conversando sobre a amamentação com gestantes e lactantes, de Fernando do Noronha, com a doutora Lúcia Tajano, médica pediatra, coordenadora de leitamento materno da Secretaria de Saúde, Recife, Avaliadora da Iniciativa Hospital Amigo da Criança, doutora e facilitadora da Estratégia Amamenta Alimenta Brasil, e salas de apoio que é, trabalhadora que amamenta, aconselhadora em aleitamento materno, membro da rede do WebFAM Brasil e do Comitê Estadual de Aleitamento Materno, e do Departamento Científico de Aleitamento Materno do SOPEP. Desejamos uma ótima web palestra, agradeço desde já a sua presença, Lúcia, Trajano, e a de Marília Maceiro também. Nossa palavra para Marília. Em qualquer caso de dúvida, nós estamos sempre aqui, como estamos no chat com vocês. Volto ao final. Obrigada. Ana, muito obrigada pela sua participação mais uma vez, né, dessa ajuda da Telesaúde e as nossas ações aqui, as ações da saúde da criança. E você já bem apresentou a doutora Lúcia Trajano, mas de todo o currículo dela, mas eu queria falar algumas coisas em relação à doutora Lúcia. Eu acho que, além de todas essas questões que estão no currículo, né, Lúcia, existe um outro fator. Lúcia, como as várias pessoas de aleitamento materno, trabalham no aleitamento materno, fazem parte dessa rede solidária, mas é solidária no sentido técnico, no sentido profissional, e no sentido, principalmente, humano. Desde que eu entrei aqui, né, na saúde da criança e comecei a trabalhar com o aleitamento materno, que eu tive a ajuda constante de todas, né, em particular de doutora Lúcia. Isso foi que me ajudou a iniciar o meu trabalho e estar estruturando, ampliando as ações aqui da gerência, né. Eu não falei ainda, mas meu nome é Marília Macedo, eu sou coordenadora estadual e a lei também paterno. Essa ação de hoje, ela foi particularmente solicitada pelas pessoas que fazem a saúde, vamos colocar assim, né, de verdade, Noronha, na pessoa de Daniel, né, que faz um trabalho maravilhoso, mas que nesse momento, em função da pandemia, está impossibilitada, né, estamos impossibilitados de fazer algumas ações dirigidas à população, de estar mais perto da população e de estar tirando essas dúvidas. Por isso, esse momento foi pensado e tão bem pensado por doutora Lúcia. Então, Lúcia, esteja à vontade, o momento é só seu, né, e que seja uma ótima plástica para todos nós. Boa tarde, Marília e Juliana e a todos. Eu gostaria de agradecer o convite para participar dessa web conversa, né, essa conversa, essa roda de conversa virtual com as gestantes e as lactantes nutrizes de Fernando Noronha. E um agradecimento também à Daniela, que acabou de me passar um zap agora, que desembarcou nesse momento em Fernando Noronha. Certo? Então, é um prazer estar com vocês. Espero que vocês, gestantes e mamães, possam ter um momento de esclarecimento de dúvidas que, às vezes, a gente não consegue, durante os nove meses, esclarecer. Certo? Então, é isso. Juliana, você põe... Oi, doutora. Só um momento, vou habilitar você. Tá, obrigada. Tudo bem. Então, gente, eu vou abordar em menos de uma hora, nove meses de gestação e, praticamente, os primeiros dias, 15 dias, por aí assim, de pós-parto, né? Então, é muita coisa, mas eu tenho certeza que vocês já ouviram muito disso. A gente vai só estar reforçando, mas os profissionais da Ilha, né? Sobre a supervisão de Daniela e também com o apoio de Lilia, né? Tenho certeza que ajudaram bastante vocês. Mas, começando pela gestação, né? Como é que foi essa gestação? Será que foi uma gestação desejada de vocês? Foi uma gestação planejada? Então, a gente tem que realmente pensar nisso, porque é a partir desse primeiro momento que começa uma trajetória, né? É o primeiro filho ou vocês já têm uma experiência de ser mãe, já passaram por esse momento da gestação? Isso são perguntas que eu vou lançando, né? Para a gente poder chegar aonde eu quero, né? Por que o primeiro filho? A gente costuma dizer que é mãe de primeira viagem, pais de primeira viagem, porque é uma experiência nova, né? Será que vocês começaram esse pré-natal logo no início da gestação ou demoraram a descobrir que estavam grávidas, né? Isso também influi, porque quanto mais cedo iniciar o pré-natal, por todos os fatores, é muito melhor, né? Porque vai esclarecendo as dúvidas, recebendo as orientações necessárias, porque é uma transformação, né? Essa mãe vai ter modificação no seu corpo, vai sofrer por modificações também psíquico-emocionais e também vai ter uma série de expectativas para o decorrer dessa gestação e também para o nascimento do seu bebê. Essa gestação está transcorrendo bem, né? A gestante, será que tinha ou tem algum fator que a mãe se preocupe? Alguma doença prévia, né? Diabetes, ou de repente ela é obesa, né? É uma gestante que perdeu um outro filho, né? Teve aborto. Então, são coisas que a gente precisa estar analisando e estar acompanhando desde o início da gestação, porque esse emocional aqui vai ser fundamental para o transcorrer da gestação e também da amamentação, né? Então, a gente sabe que na cabeça de toda mulher passam medos, sensações de insegurança, né? E ela precisa estar compartilhando esses receios que ela tem com alguém. Às vezes, o companheiro não é suficiente para ela compartilhar, porque ele também está vivenciando isso, apesar de, às vezes, não transmitir, não falar, né? Mas, quando ela começa o pré-natal e ela consegue ter esse acolhimento por parte dos profissionais, então, ela já se sente menos ansiosa e ela pode estar compartilhando e fazendo seus questionamentos e ficando mais tranquila ao longo de todo o decorrer do pré-natal e de sua gestação. E que tipo de parto ela gostaria de ter? Você gostaria de ter? Será que durante o pré-natal, né? Durante a gestação, foi pensado nisso? Foi conversado com o seu companheiro ou simplesmente ainda tem aquela coisa que vem, que é falada através de gerações, né? Que, para parir, dói e é a pior coisa do mundo, né? Então, termina-se querendo optar por uma cesárea, mas será que você sabe os riscos de uma cesárea? Será que você sabe o que é melhor para o bebê e para você? Sabe qual é a recuperação entre um tipo de parto e o outro após você ter alta, né? Então, eu acho que isso são pontos que devem ser refletidos durante a gestação e, às vezes, a mulher não pensa, certo? Será que você já pensou como vai alimentar o seu bebê? De que forma você vai alimentar? Às vezes, a mulher passa pela gestação inteira e não pensa de que forma ele vai ser alimentado. E se ela optou por amamentar, será que ela tem uma coisa estruturada na família que ela já tem influência de ter vivenciado essa prática através de outras mulheres da família, né? A irmã mais velha, uma prima, né? Até mesmo da própria mãe, quando ela era menor e a mãe amamentou um irmão, uma irmã. Então, essas vivências são fundamentais para que essa mulher possa também fazer a sua escolha, né? E se ela amamentou algum outro filho, ela vai ficar mais tranquila, porque ela já passou por essa vivência, por essa experiência anteriormente, certo? Aqui vale salientar, vale chamar a atenção que cada gestação é diferente da outra. Eu costumo dizer que a mulher ela renasce a cada parição, né? Ou seja, cada vez que ela tem um bebê, ela nasce uma outra mulher, né? Porque é um momento diferente que ela está vivenciando, é uma gestação que às vezes é diferente, na maior parte das vezes é diferente da outra, certo? E essa mulher, ela pode acalantar vários sonhos, né? Vários pensamentos. Como é que vai ser meu bebê? E ela acalanta isso, não somente ela em si, mas toda a família. Até mesmo quando ela tem um outro filho mais velho, todos imaginam como é que será esse bebê que está aqui, não é? Será que eles imaginavam, eles queriam que fosse um menino, Arthur, como essa mamãe aqui? Ou será que idealizavam uma menina e já pensavam que essa menina seria parecida com a mamãe, não é? Ou que ia ter os olhos do papai, enfim. Então, é uma construção. Então, esse é o bebê imaginário. É o bebê que essa mãe sonha, essa mãe imagina. E, juntamente com ela, a família inteira. Então, este é o bebê imaginário da gestão, ok? Então, no pré-natal, é importante que ela tenha a sua mama examinada, certo? Porque cada mulher tem sua conformação anatômica, tem sua mama diferente da outra. Não é porque nós temos peitos que somos, que os peitos são iguais. Então, nós temos vários tipos de mamilos. Tem mulheres que têm mamilo plano, tem mulheres que têm mamilos invertidos, tem mulheres que têm mamilos bem salientes, não é? E elas precisam também saber como é essa anatomia dessa mama, certo? E esse mamilo, ao redor do mamilo que a gente chama bico do peito, tem uma parte escura que é chamada arreola, e essa parte fica mais escura. E o interessante dessa parte mais escura, que fica mais escura durante a gestação, mesmo nas mulheres de corpo, certo? Existem pesquisas mostrando que é como se fosse o escurecimento da pele que desse um sinal para o bebê que, logo que nasce, ainda tem sua visão embaçada para guiar ele para o peito, certo? Então, é bom que saiba. Ao redor desse mamilo, tem também como se fossem umas espinhazinhas, uns carocinhos que aumentam. E essas espinhazinhas não devem ser espremidas, não é? São chamadas tubérculo de Monte Gomeri, que foi o autor que descobriu a função delas, que é que elas eliminam uma substância que é invisível aos nossos olhos, mas que hidrata a pele do mamilo, certo? Então, é importante que a gente saiba. Em relação ao preparo das mamas, não tem um preparo definitivo, certo? Então, a mãe deve ter cuidado durante a gestação. Antigamente, se falava em passar bucha no peito para enrijecer o mamilo, para o mamilo ficar forte, passava toalha. Mas, hoje em dia, não é mais usado isso, certo? Então, a mulher não precisa ter que preparar as mamas e os mamilos, certo? Essa mulher, durante o pré-natal, ela também precisa saber a importância e as vantagens do leite materno, da amamentação. Então, que a amamentação não é somente porque é bonito. A amamentação, o leite materno, é importante tanto para o bebê como para a mãe. E as vantagens são inúmeras. Tanto imunológicas, ou seja, funciona como uma vacina para o bebê, certo? Como também vai ser importante para diminuir o risco de infecções respiratórias, gastrointestinais, diminuir o risco de diabetes no futuro. vai ser, vai ter esse bebê que mama, vai ter um desenvolvimento mais adequado, vai ser um bebê que tem pesquisas mostrando que ele vai ser mais socialmente bem relacionado, ser mais inteligente. E vantagens também para a mãe, que diminui o sangramento, o risco de sangramento no pós-parto, diminui o risco de câncer de ovário e de útero, certo? Em relação aos mitos e crenças, eu acredito que vocês devam ter perguntas em relação a isso, a gente vai deixar para depois. E o que é malefício de bicos e chupetas? Quais são os riscos? Toda mãe, durante o pré-natal, termina querendo comprar chupetinha, mamadeira, ganha de presente. Hoje em dia tem de todos os tipos que se possa imaginar. Mas acontece que a sucção do bebê no peito é diferente quando o bebê mama direto no peito do que quando ele chupa o bico da mamadeira, é alimentado na mamadeira, certo? Então, esse bebê pode fazer confusão de bicos, que é como a gente chama. Então, ele está mamando e está chupando chupeta, ou então está também tomando fórmula infantil, então, ele ora quando vai no peito, ele termina sugando como suga na mamadeira. E aí pode ocasionar problemas no mamilo, como fissura, que é o mamilo rachado. E também daí pode adivir outras intercorrências na mama que a gente não vai tecer esse aprofundamento aqui, porque não tem tempo para isso, certo? Em relação ao manejo da lactação, o que é o manejo da lactação? O manejo da lactação é justamente a gente estar orientando essa mãe como segurar esse bebê, como pegar esse bebê no colo e fazer com que ele abocanhe, como ele faça a pega no peito dessa mãe adequadamente, certo? Então, esse manejo da lactação vai ser fundamental para que essa mamada seja uma mamada efetiva. Lógico que tem outros fatores que podem entrar aí no meio, mas esse manejo da lactação é muito importante, certo? E essa mulher precisa ser apoiada, saber disso desde o pré-natal, certo? E quando chega na maternidade, a gente fala novamente. E sempre vai continuar falando, porque mesmo que ela tenha amamentado o outro filho, às vezes aquele segundo ou terceiro, seja lá quantos filhos sejam, mas cada bebê é diferente. E como eu falei, cada momento da vida dela é diferente, certo? E a técnica é da ordenha. Então, é importante também que a mulher saiba como ordenhar o seu peito, certo? Porque ela pode ter uma necessidade de a mama estar muito cheia, e se essa mama estiver muito cheia, ela tem que fazer, ela precisa fazer uma ordenha de alívio para que a mama fique mais maleável para esse bebê poder fazer a pega adequada sem machucar o mamilho, ok? Ela também vai voltar ao trabalho, o mu, na maioria das vezes, certo? Ela tem necessidade de se ausentar de casa, às vezes é até estudante, não é? Então, ela precisa também aprender a ordenhar para deixar o leite reservado para o seu filho na sua ausência, ok? E aí a gente falou do manejo, então eu vou falar um pouquinho em relação à posição da mãe e do bebê, certo? E também da pega. Então, para um bom manejo, a mãe precisa estar sentada confortavelmente, né? Então, ela precisa procurar uma cadeira que seja confortável, que de preferência que tenha encosto, para que ela não fique com as costas doendo, certo? Então, a cabeça e o tronco desse bebê, do seu filhinho, precisam estar alinhados, certo? O que é que significa isso? Ele precisa estar de uma forma que a mãe possa segurá-lo e ele estar sustentado pelo braço dela, certo? Então, esse bebê precisa também estar próximo da mãe. Quem vai vir para perto da mãe é o bebê e não a mãe vir para o bebê. Não sei se vocês estão conseguindo me entender, certo? Então, esse bebê precisa estar bem apoiado. O rosto desse bebê deve estar voltado para a mama do bebê, da mãe, né? E o nariz em oposição ao mamilo. O que é que significa isso? E se você imagina que você segura o bebê pelo braço, né? Então, o braço vai ficar praticamente ao longo das costas do bebê, segurando o dorso do bebê e essa cabecinha vai ficar quase que recostada na altura do cotovelo, mas de frente para a mãe, certo? Próximo à mãe, certo? E essa mãe precisa estar também com os pés bem apoiados para dar uma postura tipo essa daqui. Lógico que aqui o bebê está em posição de cavalinho, como a gente chama, que ele está sentadinho no colo da mãe. Aqui está uma posição que a gente chama posição invertida. Vocês vejam que ele está pegando o peito esquerdo, mas a mãe está segurando ele com a mão direita. aqui é a posição clássica que a gente chama que o bebê olha a cabecinha do bebê, a mão no dorso das costas do bebê. Aqui a posição deitada, lembrando que ela procura sempre erguer um pouquinho a cabecinha do bebê, certo? E aqui a posição que a gente chama de bola de futebol americano, que as perninhas do bebê ficam para trás e ela segura o bebê para o bebê amamentar com a cabecinha para frente. E aqui a pega, essa boca do bebê deve estar bem aberta, como eu falei, para poder abocanhar, não é? Então, os lábios ficam virados para fora, sempre com o queixo tocando a mama. A gente olha assim e diz assim, poxa, é um beabá, não é? Será que a gente precisa disso tudo? Mas isso é automático. Quando você vai prestando atenção a isso, você vê o quanto é importante para poder esse bebê apoiar bem e fazer todo o movimento que ele precisa fazer encostando o queixo na mama, porque ele vai segurar, vamos dizer assim, dar uma segurança para poder fazer o movimento com a mandíbula, extraindo o leite do peito da mãe. E a aréola que eu falei para vocês, que é a parte mais escura do peito, ela precisa ficar mais visível em cima da boca do bebê do que embaixo, mais visível na parte superior do que na parte inferior. Por que isso? Porque a gente vê que ele vai estar apoiando o queixinho e com isso vai fazer com que haja uma sucção mais adequada. E esse nariz que também vai, lembra que no outro slide a gente falou com o nariz em oposição à boca do bebê justamente porque essa é a posição melhor de quando o bebê abrir a boca e então a gente fazer com que ele abocane. E esse nariz vai tocar a mama, mas vai ficar livre, não precisando que a mãe coloque o dedo em tesoura para, como se o bebê não pudesse respirar. Isso, o bebê pode ficar com o nariz encostadinho sem problema nenhum, tá certo? E aqui vocês podem ver um esqueminha que é a pega correta, vocês estão vendo que o bebê encosta o queixinho na mama, não é? Aqui, olha, o nariz está quase encostado, tocando a mama, aqui, quase cobrindo a areola, aqui é o lado do bebê inferior, e aqui ainda tem a areola em cima. E aqui é a pega, que é uma pega ineficaz, ele está só pegando o mamilo, ou seja, se ele está só pegando o bico do peito, ele não vai conseguir extrair o leite que vem através desses canais e passam por aqui para ir para a boca do bebê. Certo? E o parto, não é? Esse parto, como eu falei, a mulher imagina como vai ser o parto, às vezes se prepara, querendo um parto natural, faz todos os procedimentos, entra em trabalho de parto, mas depois de um bocado de tempo, então, esse parto pode não ser aquele parto que se imaginava por causa de alguma coisa. Às vezes, é o bebê que é grande demais, o bebê não desceu, o bebê não virou, não é? Então, termina partindo para um parto cesárea e isso nada melhor do que o seu obstetra que vai estar acompanhando e vai estar vendo todo o passo a passo desse trabalho de parto. É diferente de você marcar uma cesárea porque quer marcar para o dia do aniversário da avó, para o dia do aniversário do pai. Então, eu acho que quanto mais tempo esse bebê tiver tempo de escolher a sua hora, ele vai escolher. E se não tiver que ser normal, vai ser cesárea, mas ele passou por aquele caminho de amadurecimento. Certo? Então, aqui o bebê ao nascimento, então, esse bebezinho quando nasce, ele nasce envolto de uma camada como se fosse serosa, mas que isso dá proteção ao bebê. Certo? Às vezes, ele nasce um pouquinho roxinho, ele ganha uma nota que é chamada ápiga, no primeiro e no quinto minuto. Certo? E aí, vai se analisar o choro do bebê, a respiração do bebê e quanto um tempinho que passar mais desse corte do cordão umbilical para que ele possa passar o sangue que tem no cordão umbilical, isso vai contribuir para diminuir o risco de uma icterícia. Certo? Mas, isso, o neonatologista, o pediatra, que vai saber o procedimento melhor caso a caso. E aí, quando o bebê nasce, o ideal é que ele seja colocado pele a pele, não é? Então, quando a gente diz pele a pele, é pele a pele mesmo, não é pele lençol, não é cabecinha a cabecinha da mãe, é pele a pele do bebê. Infelizmente, ainda hoje, isso não é na sua totalidade que acontece, mas tem melhorado bastante. e é interessante para vocês, mamães, pedirem a seus obstetras, olha, se eu estiver bem, se meu bebê estiver bem, eu queria que fosse colocado em cima de mim, pele a pele, digam, porque tem muitos profissionais que não estão ligados nisso, mas é importante isso, porque esse contato é fundamental para o início do vínculo, para o início da amamentação e para uma série de outros fatores. E até aproveitando nessa época de Covid, da pandemia, mesmo se a mulher tiver sintomas, então, o que está sendo orientado? Está sendo orientado que seja feita uma sepsia nessa mulher, certo? Com água e sabão que limpe o bebê também e depois coloque o bebê em contato pele a pele para que haja esse contato, porque já se... até o momento não há nenhum risco de contaminação do Covid através do leite materno, ok? E aí, no pós-parto puerpério, essa mãe, desde o pré-natal, já deve saber a importância do alojamento conjunto, seja para um hospital público ou um hospital privado, que o alojamento de conjunto significa que o bebê vai ficar junto da mãe e não no berçário separado, a não ser que esse bebê tenha alguma intercorrência, precise ir para passar algumas horas na incubadora, tomar uma fototerapia, um banhozinho de luz, enfim, no caso, é o médico pediatra que vai avaliar, mas quanto mais rapidamente esse bebê ficar junto da mãe, permanecer junto dela, melhor para poder ela ir conhecendo o seu bebê e o seu bebê conhecendo sua mãe. Ela precisa também entender o que é livre demanda, né? Então, a amamentação, a livre demanda, é sem hora marcada, não tem horário fixo, certo? E ela precisa também conhecer quais são os sinais de que o bebê está pronto para mamar, que o bebê quer mamar. Então, ela precisa entender que quando o bebê está virando a cabecinha de um lado para o outro, está levando a mãozinha à boca, está estalando a linguinha, está abrindo a boca, são sinais que ele quer mamar. Não vai esperar ele tomar o choro, começar a chorar incessantemente para ver ele estar com fome, porque ela já ganha tempo de levar esse bebê ao peito e esse bebê começar uma mamada mais tranquila, né? Ela também precisa saber o que ela vai fazer se o bebê for muito dormir ouro, principalmente os bebês de baixo peso, prematurinhos, assim, na faixa limítrofe, que ela precisa prestar atenção e não deixar esse bebê dormir mais de três a quatro horas seguidas, em torno de quatro horas, mais ou menos, porque quanto mais ela colocar o bebê para iniciar a mamada, de preferência lambendo esse peito, cheirando esse peito ainda na sala de parto, como a gente falou no outro slide, mantendo ele em contato com a mãe e oferecendo o peito sem esperar que ele chore, isso vai ser fundamental para evitar também que esse bebê durma demais e não haja estímulo, não estimule a produção de leite nesse peito, não é? O que é baby blues? Baby blues é uma coisa que pode acontecer com as mães, que às vezes a mãe após o parto ela vai se sentir triste, vai se sentir, vamos dizer assim, com humor alterado, às vezes ela chora, às vezes ela está triste, às vezes ela está alegre, certo? Isso faz parte da gama de hormônios que estão circulando no interior do seu corpo, ainda em fase de adaptação. E normalmente esse baby blues pode acontecer em algumas mulheres demorar mais dias do que em outras, certo? Tem mulheres que nem passam por isso, certo? Porque a gente sabe que quanto mais a mulher se apropria de todo um conhecimento do seu estado da gestação, do parto, do pós-parto e na amamentação, ela vai ter mais autoconfiança, se empoderar mais. Mas então aqui eu queria falar um pouquinho dos direitos da mãe, não é? A gente está quase no final, e aí a licença maternidade de 120 dias para toda mulher que é trabalhadora com carteira assinada, não é? Se ela for funcionária pública, estadual, ou federal, ou municipal, ela entra na lei, não é lei ainda, mas no projeto que a empresa cidadã e que o serviço público já aderiu, que é a licença de gestação de 180 dias, existe também o descanso de 60 minutos, que é a pausa para amamentação, que pode ser dividida em duas meia-horas, não é? Em cada turno, certo? Se a mulher trabalha oito horas diárias, 30 minutos, mas normalmente, em acordo com o patrão, fica corrido para ela poder ou chegar mais tarde, uma hora no trabalho, ou sair mais cedo, uma hora. A licença maternidade do pai são cinco dias seguidos, não é? A maioria dos pais que são funcionários públicos, variando de estado para estado, de capital para capital, município para município, então, pode ter até 15 dias de licença paternidade, certo? Então, é sempre importante que procure saber antes de parir, certo? Até porque tanto esses 120 dias como esses 180 dias deveriam começar praticamente ao final do oitavo mês, não é? Mas, como é de prática, a gente termina jogando para frente e ainda junta com um mês de férias para ganhar mais tempo junto com o bebê. e a mãe que tem um parto prematuro, que tem um bebê prematuro, ela tem uma licença de 12 semanas por conta do parto prematuro, tá? Além da licença normal, não é? E aí, a gente precisa de uma rede de apoio, certo? Essa rede de apoio pode ser do profissional de saúde, não é? seja ele qual for o profissional, profissional do macho, profissional pediatra, do obstetra, do mãe coruja, enfim, todo profissional pode ser parte dessa rede de apoio, não é? O companheiro, não é? A vovó, os irmãozinhos, o empregador, não é? Ou seja, para apoiar, a mãe trabalhadora, certo? A avó que pode não somente ser apoiadora, como também ser, às vezes, uma profissional que está ali e vai ajudá-la, pode ser a vizinha também, não é? Que pode estar ajudando, a madrinha, enfim, não é? Ou seja, essa grande rede de apoio, ela precisa entender que a amamentação é um compromisso de todos, é a responsabilidade de todos, não é só dessa mãe, não é? E que ela precisa dar conta de tudo, então, o pai precisa ajudar nos afazeres da casa, não é? A mãe precisa ficar mais com o bebê e as outras pessoas auxiliarem com outras crianças, com os serviços domésticos, fazendo uma comida para essa mãe, enfim, todos precisam ajudar. E aí, chegando ao fim, eu queria deixar essa mensagem para vocês sobre o apoio, certo? o apoio que precisa ser dado em todos os momentos, não é? Para nós, mulheres, nós que vamos ser mães, que somos mães, não é? Então, o que é apoio? Apoio é escutar, não julgar. Apoio é não oferecer conselho, é oferecer um lenço, um toque, um abraço, é preocupar-se. Nós estamos aqui para escutar, não para realizar milagres. Estamos aqui para ajudar uma mulher a descobrir sua própria força, não para resgatá-la e deixá-la ainda mais vulnerável. Nós estamos aqui para ajudar uma mulher a descobrir que ela pode ajudar a si mesma, não para assumir a responsabilidade por ela. Aqui estamos para ajudar uma mulher a aprender a eleger, escolher, não para dizer a ela que é tranquilo tomar decisões difíceis. Então, para decifrar isso, significa que a gente não adianta a gente chegar junto da mulher, da mãe, e dizer o que ela tem que fazer, o que ela deve fazer. às vezes a mulher não quer, ela quer simplesmente um abraço, ela quer simplesmente ser escutada, ela quer que ela seja vista, porque quando o bebê naite, todos os olhos, todos os, vamos dizer, as atenções vão ser voltadas para aquele bebê, e essa mulher teve uma perda, uma perda daquele bebê, que era o bebê imaginário, e que às vezes chega esse bebezinho, que é um bebezinho prematuro, prematuro extremo, e que ela não estava esperando que fosse aquele bebê pequenininho, ela esperava um bebê grandinho, gordinho, enfim, então, ela precisa realmente ser escutada, ser acarinhada, ser acolhida, certo? Então, era isso que eu queria dizer para vocês, ok? Muito obrigada, e estou à disposição. Muito bem, doutora Lúcia Tejano, uma incrível palestra, você, desde o início ao final, você começou a falar tanto desde a mama da anatomia, como também como tudo funciona, desde a questão da da massagem, que é importante, fazer, achei incrível, muito interessante mesmo. Por enquanto, nós não temos nenhuma pergunta pelo chat, mas os participantes fiquem disponíveis, tá? Para em qualquer tipo de dúvidas, para vocês aqui utilizar o chat para a gente passar para a doutora Lúcia. Mas foi incrível. Juliana, eu gostaria de falar também, eu achei, eu achei, eu sei que foi muito assim, muito prático, né? Muito objetivo, muito claro, e de uma maneira muito prática para realmente essa mãe que está com tantas dúvidas, né? Que tem esse apoio, que precisa de respostas objetivas para as suas dúvidas que são reais, né? E para essa ansiedade que muitas vezes está dominando ela, tantas situações que acabam dominando essa mãe, eu achei muito bom, Lúcia, muito claro, né? Eu acho que foi muito positivo. Eu acho que eu estou prestando atenção e eu acho que assim, a gente pode até já pensar em um novo momento também para Fernando Noronha a partir daqui, não é Lúcia? Porque a gente vai pensando assim, vai a partir de um texto, a gente vai pensando em outros. Mas assim, chegaram algumas perguntas para mim também, e eu vou fazê-las, né? Que aí assim, você vai podendo esclarecer algumas outras questões. E uma questão que surgiu aqui é o seguinte, a gente está no verão, Aliás, na porta do verão, daqui a pouco a gente já está no verão. E Fernando Noronha é praia, é um ambiente quente, né? E a gente gostaria de saber, se no caso de uma mãe que está amamentando exclusivamente o seu bebê, se é necessário nesse tempo de calor, ela está oferecendo também água pra ele? Não, na verdade, o bebê que só mama exclusivamente, como a gente chama, ele não precisa de água, certo? porque na composição do leite já tem a água suficiente para esse bebê. Lógico que é uma adaptação do organismo e o que a gente recomenda é que essa mãe procure se hidratar, né? Por isso que toda mãe que amamenta, ela sente mais sede, certo? Ela precisa de uma ingesta de água maior. Então, quando a gente fala água, pode ser outros líquidos também, mas de preferência evitar os refrigerantes, não é? Então, que ela possa estar tomando líquidos saudáveis, não é? Que, para que ela também possa se hidratar de uma maneira saudável e através do leite de peito hidratar seu bebê. Aproveitando, o primeiro leito do bebê, não é? Da mãe, é o colostro, certo? E esse leite, na sua composição, tem mais saia e minerais, tem mais anticorpos, não é? E, consequentemente, também tem uma quantidade maior de água, certo? Então, às vezes, a mãe fica olhando o início da mamada, dos primeiros dias, e fica dizendo que não tem leite, que só tem uma aguinha rala, não é? Então, não sabe ela a potencialidade, a importância dessa aguinha rala do início da amamentação, que se ela entender isso, vai ser muito importante, porque quanto mais esse bebê receber esse colostro, ele vai estar sendo mais protegido, inclusive, a gente diz que esse colostro é a primeira vacina do bebê, certo? Então, quanto mais esse bebê receber esse colostro, mais vai também estar aumentando a imunidade desse bebê, e vai estar fazendo com que a produção de leite ocorra mais rapidamente, ou seja, a atuação desses hormônios que são da produção e da descida do leite aconteça mais rapidamente, que é o que a gente chama, entre aspas, o leite maduro, certo? Então, quanto mais esse bebê rápido começar a mamar, mais a gente sabe que há uma propensão a esse, essa descida do leite, que a gente chama aposjadura, que o peito fica cheio demais, às vezes, tem mãe que diz que o peito ficou parecendo dois mamões, não é? que ficaram duros, justamente porque a irrigação dos vasos é intensa, certo? Então, há uma produção grande, uma descida grande de leite, e nesse momento, é como a Juliana falou, é que a mãe também precisa estar atenta para fazer uma massagenzinha antes de colocar o bebê no peito, em cima da areola, com movimentos circulatórios, para poder esse bebê sugar e pegar a areola e mamilo adequadamente. Perfeito, doutora Lúcia. Tem duas perguntas aqui, de Lilia, a filha é, meu bebê nasceu e precisou ir para a incubadora, quando veio para mim, teve dificuldade com uma fórmula, ele tem para a incubadora e a vergonha de idade e a outra faixa. Tem alguns exercícios que podem fazer antes do bebê nascer que podem facilitar a amamentação? Bem, eu vou responder primeiro a segunda pergunta e depois eu volto para a primeira, ok? Como eu já disse na apresentação, não existe mais preparo da mama, preparo do mamilo, certo? Então, existia antigamente, mas chegou-se à conclusão que esses movimentos que eram feitos na areola, no bico do peito, puxando o bico do peito, e fazendo fricções na areola que isso não ia ter feito para preparar o mamilo, o seio para facilitar a amamentação, porque a amamentação nos animais é instintivo, o animal, o bezerrinho, o gatinho, o cachorrinho, nasce e vai na mesma hora para o peito, mas no ser humano não, por quê? Porque a gente é influenciado por tudo que está em volta da gente, em torno da gente, pelo zap, pelas notícias que chegam, pela propaganda, na televisão, pela conversa do pé do ouvido, pelos altidós, por tudo que é dito, o Instagram está aí hoje em dia cheio de propaganda de um composto lácteo que é gold, enfim, e composto lácteo não é nem leite artificial, não é nem fórmula infantil, mas é vendido como sendo a melhor coisa do mundo. Então, a gente é influenciado por uma série de coisas, certo? Então, não é, a gente precisa, vamos dizer, aprender a amamentar o nosso filho e o bebê precisa aprender a mamar. E, para isso, eu costumo dizer que é como se fosse aquela história que existia na minha época, antigamente, que antes de namorar, a gente flertava, a gente paquerava, a gente combinava para ir para uma festa, para se encontrar, dançar, papiava, para poder começar a namorar. E, hoje em dia, não é mais assim. Então, é a mesma coisa que ainda é entre o bebê e a mãe, certo? Então, precisa ver esse contato pele a pele, ele cheirar o odor da mãe, não é? A mãe sentir esse bebê porque vai existir uma carga de hormônios circulantes e que, inclusive, a gente diz que um dos hormônios que circulam é a ocitocina e é chamada o hormônio do amor, certo? Em momentos prazerosos, vários momentos, ocasiões de nossa vida, a ocitocina está derramando. Quanto à outra pergunta, não é? Lília, não tem nada a ver, mas eu não posso afirmar, cada caso é um caso, mas, diante de mão, assim, a pergunta está solta, por quê? Por que esse bebê foi para a incubadora? Esse bebê era prematuro? Qual era a idade gestacional desse bebê? Quanto tempo esse bebê passou na incubadora? Será que essa mãe foi estimulada para ordenhar esse leite enquanto esse bebê estava na incubadora para dar na sondinha? Depois esse bebê recebeu de repente leite no copinho, certo? E ela continuou estimulando esse leite, essa produção de leite na sua mama? Como é que foi isso? Então, assim, a pergunta está vaga, isso é um caso clínico, certo? porque a gente teria que ter muito mais informações sabendo que cada caso é um caso, mas de antemão eu posso lhe dizer que não tem nada a ver incubadora com a dificuldade do bebê mamar, não tem, certo? Aí deve ter N motivos na minha visão, vamos dizer, rápida, é porque esse bebê talvez tenha demorado na incubadora, na UTI neonatal e essa mãe não tenha sido estimulada não somente a mama como também aqui, porque para a mãe amamentar, para a mãe produzir leite, ela precisa também massagear a cabeça, a cabeça, não é o cabelo e o couro cabeludo não, é o seu desejo, a sua mente, o seu psique, o seu emocional que vai fazer com que todas as emoções, todos os seus hormônios contribuam para que ela produza leite, certo? Não sei se eu respondi, mas... Eu, rapidinho, só quero complementar, porque a gente já estourou um tempo, eu passei no INIP, eu atuei muito no banco de leite do INIP, e eu tive muitas experiências de bebês que foram para a incubadora, e de fato, a gente sempre orienta muito as mães e ver o seu bebê, exatamente, fazer a ordenha, para poder depois fazer a... Tipo assim, começar a iniciar o bebê, né, no peito. Porém, de fato, independente de um bebê perturbador, ou de um bebê que nasceu e a gente faz o contato pela pele, a gente tem que entender primeiro que o bebê, ele não sabe mamar, então, ele está aprendendo a mamar, então, para qualquer mãe de primeira, ou às vezes até de segunda, mas é diferente, tem mãe, tem bebê que tem mais facilidade, ele tem uma sucção mais forte, mas tem outros e eles têm uma sucção lenta, então, assim, a gente tem que ter realmente muita paciência, saber que o leite materno é o primordial para o bebê e realmente ensinar ele, é como a doutora Lúcia falou, é fazer com que o bebê pegue a auréola e não o bico do peito para não fazer fissuras, e a gente tem que ter essa consciência que o bebê está aprendendo, então, é normal que ele vá chorar, é normal que ele pegue. Outra coisa também é que essa mãe precisa estar tranquila, não é? Porque se essa mãe estiver estressada, estiver com dor, porque esse mamilo, ela está com fissura, está com a mama empedrada, ou então ela estiver muito cansada, enfim, uma série de coisas que em vez de funcionar o hormônio do amor, vai funcionar o hormônio do estresse, que é a adrenalina, e aí vai bloquear a descida de leite, pode até produzir, mas esse leite não vai descer, certo? É como às vezes a mãe diz, mas meu peito está cheio, olha aqui como está duro, mas não está descendo porque ela está com alguma coisa que a gente precisa escutar, dar colo e estar ali presente para apoiá-la. Ju, eu sei que a gente já extrapolou um tempo, mas eu queria fazer só uma perguntinha, mas só uma pode ser, que é o seguinte, eu acho que tem a ver com tudo isso que você falou, como é muito rico o tema, e a gente tem desde fatores emocionais nisso tudo, eu gostaria de fazer a seguinte pergunta que chegou para mim, então eu tenho que fazer aqui para a Lúcia, que é como a família pode ajudar nesse processo, que eu acho que é importante que a gente escute Lúcia nesse sentido, sabe? Ótima pergunta, Marília, porque é fundamental que essa mãe ela tenha todo um apoio, como eu falei antes, de todas as pessoas, mas a família, principalmente nessa época de pandemia, que muitas mães pariram e ficaram sós, só ela e o seu companheiro, não tiveram a oportunidade de ter a mãe ou a sogra ou alguém de sua proximidade junto dela para apoiá-la, às vezes o companheiro precisava sair para trabalhar, mesmo durante a pandemia, dependendo da função dele, enfim, e aí é muito sofrido realmente, mas por isso que o pré-natal deveria ser para os dois, por isso que hoje em dia nós já temos pré-natal do homem, não é? Porque também já se trabalha não somente questões físicas de cuidado normal da doença, da saúde, mas também do apoio e de como esse casal deve se unir, ser companheiro mesmo, para que ele possa ajudar em todas as funções da casa, não é? Dos cuidados em geral, não é? Eu acho que é por aí, a avó também é uma peça fundamental, apesar de a gente escutar muito dizer que vovó, vovó foi que atrapalhou, vovó foi que deu chupeta, vovó foi que disse que o menino estava com fome, que o leite era fraco, que não deu tempo a gente entrar nessa seara, não é? mas a avó é peça fundamental, ela precisa somente receber um pouquinho de orientações mais atuais, diferente do tempo dela, certo? E, sendo assim, ela vai ser uma adébita, uma companheira nesse processo, certo? Eu acho que, para resumir, é isso, mas a gente poderia falar o resto da tarde entrando pela noite e adentro de muita coisa sobre a amamentação. Poderíamos, poderíamos, vamos falar, vamos falar, né? Pode até ir para Fernando Noronha, né? Com certeza, Lúcia, mas assim, foi muito bom, né? Porque a gente pôde direcionar justamente, eu acho que é isso que quando as meninas me ligaram, Daniela, né? E quando eu falei com a Lilia também, eu acho que era justamente isso, Lúcia, era a falta desse apoio, né? A necessidade de elas estarem apoiando essas mães nesse momento de distanciamento. Então, eu acho que essa web foi muito boa para fazer essa aproximação, né? Para chegar nesse momento, como você falou aí, né? agora, às vezes a gente não imagina que a gente tem um casal que está distante de sua família nesse momento, né? Que não pode estar com o apoio que gostaria de ter. Eu acho que a web foi também importante para estar chegando perto dessas mães e eu gostaria de dizer também a Lilia e a Daniela que a gente está aqui já se colocando à disposição para um novo momento, para essas mesmas mães e para outras mães que a gente possa estar auxiliando. Eu acho que foi muito bom, eu sei que queria mais uma vez lhe agradecer. Eu aqui tenho que agradecer, Marília, a todos vocês, espero ter podido colaborar, contribuir. e eu só queria para finalizar que eu sei que é um receio, uma ansiedade de toda gestante, ou então de toda mãe que acabou de parir, em relação à questão do COVID. Então, eu queria dizer para todas elas que até o momento nós não temos nenhuma publicação, nenhuma evidência científica, não é? a gente segue todas as notas técnicas internacionais, da Organização Mundial de Saúde, de todas as entidades, Sociedade Brasileira de Pediatria, Federação de Tinecologia e Obstetrícia, Secretaria Estadual, Rede Banco de Leite, Ministério da Saúde, enfim, o INIP, que é a nossa referência, o leite materno até o momento, até o dia de hoje de manhã, não é? Nós não temos nenhuma evidência científica que é portador, que ele pode, através do leite, do leite, infectar um bebê, certo? durante a amamentação ou no ato de ordenhar o leite e dar a esse bebê, certo? Então, eu queria que ficasse bem claro, essa mãe precisa, sim, tomar os cuidados de higiene, como todos nós estamos tendo, não é? lavar as mãos, por no mínimo 20 segundos com sabão, não é? Usar álcool em gel a 70, usar máscara, se tiver com sintomas, manter um distanciamento social, mas, mesmo assim, mesmo tendo sintomas ou tendo covid ou tendo alguém na família e sua relação que está com covid ou com suspeita, continuar amamentando, certo? Porque o leite materno é fundamental e protege o seu bebê, certo? Então, a mensagem final que eu gostaria de dar para tranquilizar todas elas. Até logo, boa tarde, abraço a todos. Abraço também, Lúcia, muito obrigada. Juliana? Juliana? Ainda continua gravando, Juliana? Lúcia, a internet dela caiu, mas aí, eu acho que ela não pôde solicitar o corte, mas aí eles cortam depois, sabe? Eles finalizam depois, porque, na verdade, a gente ultrapassou, eles fazem alguns cortes, sabe? Tá, ok. Tá bom, um beijo, obrigado. Beijo, eu vou falar contigo, daqui a pouquinho. Tá. Beijo, tchau. tchau, tchau. Tchau,